Música Boa noite pra você que acompanha a nossa programação nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, pela Rádio Norte FM em Brasília e boa tarde para os nossos telespectadores no estado do Acre. Começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação. Eu sou o jornalista Emanuel Cardoso e a partir de agora você acompanha comigo mais uma reportagem investigativa. No programa de hoje você vai acompanhar detalhes de um esquema criminoso revelado pelo Núcleo de Investigação do Grupo Norte sobre a falsificação e venda de atestados médicos e certidões de óbito. A nossa equipe conseguiu negociar com um dos envolvidos no esquema criminoso na frente da Delegacia-Geral de Manaus, a capital do Amazonas. É jornalismo, é investigação, é reportagem exclusiva que você confere a partir de agora. Consegue passar tranquilo isso aqui? Sim. Quanto aqui é? Essa é Taina Cabral, de apenas 23 anos. Ela negociou com nossa equipe através de um perfil fake no Facebook, um atestado médico falso de 7 dias por R$ 70. Ao longo da negociação, Taina explicou que o preço do documento falso é de acordo com os dias solicitados pelo cliente. Após acertar valores, a mulher agendou a entrega do documento falso na frente da Delegacia-Geral do Estado do Amazonas. Após repassar o atestado falso e pegar o dinheiro, Taina entrou para o estacionamento da delegacia. Após nossa equipe realizar um levantamento prévio no Diário Oficial do Estado do Amazonas, descobrimos que Taina é estudante do curso de Direito em uma universidade particular de Manaus e é estagiária no setor de armas da Polícia Civil. O atestado entregue por Taina para nossa equipe é da unidade de pronto atendimento José Rodrigues, com assinatura do médico Luiz Fernando. Vamos até a UPA para verificar se o documento é real e se esse médico atua no local. Estão de médicos que trabalham aqui, mas, por exemplo, esse atestado não é nosso. Não é de vocês, não? Não é nosso. Mas o nome da UPA é daqui? Luiz Fernando também não é daqui. Não atua aqui também? Não, por exemplo, aqui só está falando UPA, unidade de pronto atendimento. Certo, aí tem um nome aqui que é José Rodrigues. Aí é o nosso. É de vocês, certo. Mas aí esse atestado em si não é nosso. Vocês não reconhecem? Não. Então, possivelmente, se trata de mais um atestado falso. Mais um atestado falso. Após tomar conhecimento que o documento e a assinatura do médico foram falsificados, levamos o caso até o primeiro distrito integrado de polícia, onde se iniciou investigações policiais em torno do caso. Uma investigação que durou aproximadamente dez dias. Nós recebemos a informação de que, possivelmente, uma quadrilha especializada na confecção de atestados médicos falsos estaria operando aqui na região metropolitana de Manaus. Em razão disso, as equipes começaram a realizar diligências onde foi possível pegar alguns contatos dessa quadrilha que eram realizados para fim justamente de realizar o comércio clandestino desses atestados médicos. E, assim, o fio da merda foi sendo puxado até que a gente conseguisse identificar as pessoas que tivessem envolvimento nesse esquema criminoso. Além do atestado falso, também negociamos uma certidão de óbito falsificada. A negociação é semelhante à anterior, através das redes sociais em perfis falsos. O valor cobrado pelo documento foi R$ 400. Com medo de ser identificado, o perfil criminoso exigiu que o pagamento fosse realizado através de PIX. Fechamos o valor com os criminosos e marcamos o encontro. Dessa vez, comunicamos à polícia sobre esse encontro. Uma e meia da tarde. Hora marcada para a entrega da certidão falsa na frente deste edifício, localizado no bairro Praça 14 de janeiro. Após realizar transferência do valor para o PIX de uma mulher identificada como Viviane Dias, a pessoa do outro lado mandou a localização em tempo real do motoboy contratado pela criminosa para realizar a entrega. Ao chegar ao local, o motociclista realizou a entrega da certidão falsa, mas foi abordado pelos policiais que já estavam realizando levantamento sobre o caso. Rapaz, eu peguei esse ingresso e falei, olha, se eu vou morar, né? Fome e me entregou pra mim. Consegue? Ela falou no dia? Rapaz, eu só peguei como quero, né? O nome da pessoa que eu escutei era do... Confirmado. Confirmado. Os investigadores constataram que o homem não participava do esquema criminoso e foi apenas contratado para entregar o documento falso. Durante a conversa, o motoboy disse que pegou o documento em uma autoescola localizada no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Após obter a informação, os policiais foram até a autoescola. Após realizar o levantamento e constatar que a informação repassada pelo homem era verdadeira, os policiais conseguiram prender em flagrante Carolyn Carvalho de Souza. Ela que solicitou que o motoboy entregasse o documento falso para a nossa equipe. Após ser presa, Carolyn confessou o crime e levou os policiais até a sua residência onde estavam escondidos centenas de atestados médicos em branco e vários carimbos com CRMs falsos. A jovem vivia nesta casa de luxo. De acordo com ela, na residência mora o seu esposo, que é estagiário da Polícia Civil, e um casal de amigos. Segundo Carolyn, todos participavam do esquema criminoso. A pessoa me procurou em novembro? Novembro, mas quando ela me procurou em novembro foi com um negócio de moto, né? Eu falei, mano, se for para me receber, como eu estou sem trabalhar, eu vou aceitar. Aí falou, não, eu vou no engenheiro e tal, o que a gente já sacou? Eu falei, pô, então, essa pessoa vende com alguém, eu não sei se é outra pessoa que vende para ele, que a gente vende para ele. E ele entrega, mas é para o interior, né, no caso. Você já faturava quanto por meio? Eu não sei te dizer, porque é tipo assim, a gente ficava com uma porcentagem, o restante já não era nosso. Você arrependida de fazer isso? Não, em termos sim, mas eu falei, né, que ocorremos por necessidade. A mulher que aparece vendendo, negociando o atestado médico, é boa a gente ressaltar, é acadêmica do curso de direito, portanto, estuda na faculdade as leis do nosso país. Ética, a moral, os bons costumes e o próprio texto da lei, portanto, sabe a definição entre o certo e o errado. E mais, como nós vimos na reportagem, estagiária de uma instituição, estagiária, portanto, da Polícia Civil, lá do Departamento de Armas, mas de uma instituição que tem como finalidade, como princípio, o combate ao crime, a manutenção da lei e da ordem. A Polícia Civil é a polícia judiciária incumbida, encarregada de investigar crimes e, portanto, no ambiente da Delegacia Geral da Polícia Civil, de uma capital, como é Manaus, a capital do Amazonas, por ali passam relatos, registros, operações, coletivas de imprensa sobre crimes da mais variada natureza e está lá a atuação dos delegados, dos agentes de polícia, das coordenadorias, do policiamento especializado, dos núcleos, das diretorias de investigação, todo mundo dedicado ao combate ao crime. E tem lá alguém vinculado à instituição, ainda que temporariamente, por meio do estágio. Estágio que é realizado para que a pessoa ganhe experiência na sua área de formação, ganhe expertise naquela área. E alguém com esse perfil negocia a venda de um atestado de um documento falso e não se dá o trabalho de fazer essa negociação nem sequer na esquina, não. O faz mesmo na frente da delegacia. E lembrando a você que nos acompanha nos estados da região norte ou em qualquer local do país, que você pode encaminhar denúncias para a gente. O telefone é 929-9297-2401. Você não precisa se identificar. Basta passar a informação sobre a irregularidade ou qualquer suspeita que você tenha sobre ocorrência de crimes e irregularidades, mesmo que seja cometido por gente poderosa e que ninguém queira investigar. Mande a informação para a gente. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte sabe como fazer a apuração. O telefone, mais uma vez, é 929-9297-2401. O Norte Investigação de hoje está trazendo a atuação de um grupo criminoso especializado em falsificar documentos, especificamente atestados médicos e certidões de óbitos. Agora, na segunda parte da reportagem, nós vamos mostrar como a nossa equipe foi capaz de negociar uma certidão de óbito falsa com um desses criminosos. É reportagem exclusiva que você continua acompanhando a partir de agora. Após a informação repassada pela mulher, os policiais prenderam Adria Santos Coutinho. Ela estava trabalhando no momento da prisão. Adria é amiga de Carolyn. Já Sandro da Silva Costa, que também é amigo de Carolyn, foi preso neste shopping de Manaus no momento em que estava trabalhando. Na mochila dele, a polícia encontrou atestados médicos em branco e carimbos, mostrando assim que ele também atuava ativamente no esquema. É mais um suspeito? É mais um integrante da quadrilha que está sendo preso aqui agora. Suspeito de integrar essa organização criminosa. Gabriel Ferreira da Silva, que é esposo de Carolyn, foi preso na sede da Delegacia Geral no momento que trabalhava como estagiário no setor de engenharia. No celular dos suspeitos, a polícia encontrou um grupo denominado Consultório Delas. Lá, eles acertavam os valores das certidões de óbito e atestados médicos. Quatro dias é 80 que eu faço e um dia é 60. Mas se a pessoa ficar chorando, chorando, eu faço 50. Em parte da conversa, Sandro diz estar incomodado com um concorrente que também estaria vendendo atestados falsos. Não, porque se eu me envolver eu vou matar. Eu mato. Porque está ferrando com nossas vendas. Carolyn zomba e comemora ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Só digo uma coisa, viva o SUS. De acordo com o delegado que conduziu as investigações, os suspeitos depositavam dinheiro recebido das vendas em contas de bancos digitais. Essas contas eram criadas em nomes de outras pessoas de outros estados a fim de dificultar a identificação. Preliminarmente, a gente conseguiu identificar que quem teria uma posição de gestão em relação àquela situação era Carolyn juntamente com seu companheiro identificado como Gabriel. Eles acabavam montando um grupo em um aplicativo de conversas e nesse grupo eles acabavam traçando as diretrizes de como seriam realizadas as vendas desse material ilícito. Inclusive, foram criadas várias contas em outro aplicativo de rede social onde cada um dos integrantes administrava cada conta dessa e realizava a negociação. Sendo que todos os preços eram tabelados e esses valores eram direcionados pela própria Carolyn e após a realização dos pagamentos os valores caíam em contas que também eram contas que foram criadas em bancos digitais em nomes de terceiros e a Carolyn acabava administrando com seu companheiro ali o escoamento desses valores e a divisão desses valores para repartir os lucros em decorrência dos crimes praticados. Esse especialista em direito penal explica quais as penalidades para quem pratica o crime de falsificação de documentos públicos e particulares. Se for um atestado médico o artigo 302 do código penal vai dizer que o médico no exercício de sua profissão se o médico no exercício de sua profissão der atestado médico falso ele o médico terá uma pena de um mês a um ano essa é a pena do médico mas esse crime ele só é voltado para o médico ele é um crime próprio somente para o médico e terá um aumento de pena que está no parágrafo único desse artigo 302 um aumento de pena aliás uma aplicação de multa se o médico estiver vendendo o atestado ok agora a pessoa que compra o atestado para se beneficiar dele ela incorre nos delitos previstos no artigo 304 essa pessoa quero passear no final de semana comprou um atestado médico para isso para facilitar ele irá incorrer na pena de um mês a um ano igualzinha a pena do médico ok um mês a um ano igual a pena do médico responderá criminalmente é um crime de ação penal pública incondicionada o Ministério Público é o titular dessa ação a depender da natureza do atestado ele pode responder na esfera estadual na esfera federal claro que é um crime de menor potencial ofensivo ele terá os benefícios de um crime de menor potencial ofensivo porém ele vai responder criminalmente e sendo configurado o delito ele poderá ter umas férias essa que ele pretendeu ter ter umas férias até mais longas ou seja será demitido da empresa e aí ele vai poder curtir as férias dele talvez lá numa unidade de prisão o presidente do sindicato dos médicos do Amazonas nega qualquer participação dos profissionais da saúde com o esquema criminoso e disse que não compactua com o ato com certeza essa é uma prática que a gente sabe que infelizmente existe no nosso estado e no Brasil e falsificação de documentos médicos é uma prática que deve ser reprimida e todos os médicos com certeza são contra essa atividade que tenta inclusive falsificando esses documentos auferir lucro alguma forma de resultado positivo para si e devem ser combatidos não só pelo conselho de medicina mas isso é caso realmente de polícia que deve investigar e punir os responsáveis por esses a justiça determinou que taina cabral cumpra medidas cautelares e determinou busca e apreensão de documentos na residência da mulher taina foi mostrada no início da reportagem negociando um atestado falso na frente da delegacia geral de manaus um dia após serem presos em flagrante Carolyn Gabriel Adria e Sandro foram liberados em audiência de custódia a justiça determinou que os suspeitos façam uso de tornozeleira eletrônica e cumpram as medidas cautelares determinadas no termo da audiência só digo uma coisa viva ou sus mas pra que alguém precisa de uma certidão de óbito qual o objetivo em ter acesso a esse documento e é importante a gente prestar atenção que pra haver um grupo criminoso organizado muitas pessoas ali trabalhando em concurso para realizar esse crime porque existia sim uma demanda de pessoas em busca deste documento pode estar aí o início de uma outra fraude a partir da posse desses documentos falsificados o atestado médico ou o certificado de óbito a gente evidencia aqui que essa investigação policial começou a partir da atuação do núcleo de investigação do grupo norte de comunicação até o momento a investigação feita pela equipe do delegado Cícero Túlio já identificou cinco pessoas que estão se indiciadas pela polícia quatro delas inclusive atrás das grades uma já está sofrendo sanções por conta de participação neste crime mas a operação calvário continua é preciso entender se há outras pessoas por trás deste esquema de falsificação é preciso entender se há outras instituições por trás deste esquema de falsificação afinal de contas os nomes os registros profissionais que aparecem nos documentos são reais de profissionais inclusive que davam plantões em instituições mas isto a investigação da polícia civil está apurando e vai continuar em busca dessas informações você que acompanha o Norte em investigação e que quer ver casos assim também sendo revelados na tela da sua televisão ser mostrados para o público passe a informação para a gente faça a denúncia o nosso núcleo vai em busca dessas informações vai fazer a apuração o telefone de contato que você pode falar com a nossa equipe é o 929-9297-2401 você não precisa se identificar acompanhe a nossa programação na Rádio Norte FM no portal norte.com.br e por meio das nossas redes sociais a você de todo o Brasil muito obrigado pela sua audiência mande sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp o DDD 92 número 9 9297-2401 na próxima semana estaremos de volta com mais uma reportagem investigativa nos acompanhe pelas nossas redes sociais portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM e não esqueça o Norte Investigação está de olho e não esqueça